Bem vindos a mais um vídeo malta e vou-vos trazer um aula de compras do mês de maio, compras de supermercado. Hoje é dia 2 de maio, como sabe mesmo bem, precisava de legumes e assim, eu ia até à frutaria, só que eu vi que hoje tenho, até hoje, direto a um lava-tudo, ou assim, sim, um lava-tudo do Lidl e pronto, já que preciso de legumes e assim, vou agora buscá-lo num instante na hora de almoço. Está até super calor e eu hoje de tarde vou a uma empresa, então tipo, o carro vai ficar ao sol e vou deixar os legumes em si no carro, mas só vou levar o Yalurte. E a alface lá para dentro, aqui para o centro, para o trabalho, e depois pronto, eu publico, eu mostro no Filipe à parte depois o que é que compro, porque depois não vou conseguir mostrar no aula de compras, não é? Aqui tem a minha alfacinha, que eu vou deixar então aqui no Filipe, e este é o Gourdes Corpo de Anano, que está em promoção por causa do prazo, mas é até dia 6, e bem, é 1h25. Portanto, como tinha dito, fui ao Lidl, comprei um quilo de cenouras, não sei se são muito boas, mas como não tenho unitárias e tal, aproveitei que eu sempre vou fazer sopa hoje. Três projetos, que estão 1,12 quilo, baratinhas, ao comparado com o que estavam tipo 2 euros do quilo antes. Um coisinho de tomate, uma couve, três batadinhas doces, que queria agora fazer para o jantar, e comprei a mais, claramente. Comprei uns fuminhos para o Daniel, porque cá já não tem muitos, e um destes para estar aqui em casa. E depois trouxe este lava-tudo de aloe vera e folhas brancas, que tinha gratuito, e era até hoje, portanto é que eu fui de propósito para lá ir buscar. E então, gastei 1 euro, 11 euros e 5 centímetros com isto, e mais alfaces e iogurtes que ficaram lá no trabalho. Já fui ao ginásio, já cheguei a casa, já tomei banho, já jantei, comi um croissant, pois estivei a minha dieta, porque o Daniel trouxe. Passando à frente, vou-vos mostrar no instante o hall de compras, então, o que comprei aí, pois. Trouxe três garrafões de água, já deixei-o no escritório, porque assim, vou utilizando e vou enchendo as águas, não é? Também já só tinha ali duas garrafinhas, portanto, é isso. E aqui mais um pack, depois trouxe imensos chuminhos de Daniel, estes são de pera, estes são de pêssego, estes são de pêssego e uva, e estes são de maçã. Assim, para ter aqui o stock, ele costuma levar até dois por dia. Comprei isto, que eu tinha 10% de desconto com a aplicação, e gosto imenso, e isto, epá, isto depois, o prazo, eventualmente, vai passar, que eu só bebo um por dia. Mas isto ainda aguenta um bocado, e pronto, um de mirtil, um de baunilha e um de morango. Por acaso, o mirtil é o meu favorito, que ainda tenho ali um bocado, não sei se se lembra, ainda tenho ali dois ou três. Mas, é isso. Depois, temos tomatinho, que terminei ainda o outro mesmo hoje. Aproveitei e trouxe estes tupperwarezinhos, são de plástico, e por acaso, eu tenho que comprar pirex de vidro por causa da minha sopa. Mas, assim, plásticos, dá sempre jeito, para guardar o resto de alimentos, e assim. E vejo-me sempre à rasga, que nunca tenho tupperwarez, portanto, cinco euros, quatro tupperwarez. Um lixo de algodão, por causa da maquilhagem, e depois trouxe este shampoo, que deixei-me dizer-vos. Estava a quatro euros, portanto, acho que relativamente mais barato, já não sei quanto. Mas, pronto, lá no leitor diz que estava mais barato. E eu acreditei, e o meu está a terminar, pronto, trouxe este. Depois, trouxe queijinho light, da marca do Lido. Estava a apetecer, agora que veio um calor, e assim, com tostinhas, e assim. Foi mesmo a calhar, e até por fazer, depois, umas massas, ou assim, ainda hoje vi uma receita, que é com cogumelos. Salteados, depois tritura-se, e depois juntou-se uma colherzinha disto, e faz-se na massa, estão a perceber. Envolve-se com a massa. Então, pronto, nada mais. Queijinho, porque, não sei se viram, se lembra de anterior, não. Foi quando eu fui ao continente? Não sei, foi ao Lido. E eu comprei, então, um queijo, toda contente. No entanto, aquilo era queijo, não era magro. Mas, pronto, acabei por ficar com ele, para depois dar ao Daniel, e assim, que ele não se importa. Então, eu comprei duas embalagens, para mim, e também tinha aplicação, logo, um desconto. Não sei dizer quanto, agora, mas também, sei que este queijo é muito mais barato do coliniano. Duas embalagens, R$3,74, e tipo, um desconto de R$30,8. Mais, depois, dá a aplicação, mais R$6,60. Pronto. Foi mais baratinho. E comprei um ponto de forma que também estava com 26%. Isto está ressoado, por causa do que estava no carro. E agora, acho que vou, tenho que abrir para isto respirar, e ir colocando frigorífico, se não vai em alvoar. Isto estava com 26% de desconto. E o Daniel gosta de levar para os pequenos almoços. E, depois, aproveitei e trouxe focos finos, gratuitos, por causa da aplicação. E estes espargos verdes, pronto, também tinha direito. Então, trouxe. Nem sei se gosto disto. Mas, porque não, amanhã vou levar um para experimentar. Foram estas as comprinhas de esmalte, e gastei R$31,62, já com as aplicações e tudo. Cores descontos aplicados. Mais um pacote de massa, porque tive de abrir agora para cozer massa para o Daniel, e acabei por me esquecer dele. Isso. Então, hoje é dia 13 de maio, e fomos a fazer mega compras, demasiadas compras, demasiado dinheiro gasto. Mas, assim, hoje à noite vem cá a família do Daniel, e estávamos a pensar em fazer, assim, um peixinho. Sim, o peixe está super caro. Mas, também ando com vontade. E pronto. Acho que, tipo, as nossas famílias também merecem, não é? Não só a nossa companhia, como também às vezes gastámos e comprámos comida melhor e assim, para comer com eles. Então, hoje vai ser peixinho, com os meus sogros e cunhados, e amanhã vai ser pequeno, com os meus pais. Portanto, temos aqui muito dinheirinho. E, primeiro, fomos ao Lidl, mas depois o peixinho, eu acho que é melhor um pingo doce, até porque o Lidl não tem propriamente peixe fresco. Tirando salmão, e pronto, não tem muita variedade. Não é que eu tenha reparado de grande variedade. Mas, pronto, vamos mostrar no instante. Primeiro o Lidl, e depois passo para o pingo doce. Já me acabava de ter gente da roupa, e sei que está a base de 50%, pelo menos no Lidl, não é? Não sei se... E depois eu compro este, também sei doido a roupa, para pelas delicadas, porque como tenho a pele atópica e meio alérgica, pronto, é esta mesa que eu tenho utilizado. Atunzinho, natural, e depois trouxe estes, que também são naturais, sim, mas pronto, era para aí 20 cêntimos mais cá. Este ficava para aí 80 cêntimos. Se vê que acho que na compra da segunda ficava x valor mais barato, não sei bem dizer. E este era quase 1 euro a lata, mas pronto, é para provar. E depois trouxe estes filetes, cabala, que sim, são em azeite, mas queria provar. E de vez em quando, para desenrascar. Mas este é mais querido. Trouxemos dois nags de picanha. Este custa 21 euros, aquilo acho que é tipo 23. Ou acho que até é demasiada. Passamos só 6, 7 pessoas, mas depois também, depois vê se só se corta uma ou não. Depois vejo. E trouxe estas duas salsinhas. Está bem decisa, em trazer estas ou aquelas frescas de porco. Mas o que as outras ficava mais em conta. Mas pronto, já tinha acabado estas no carrinho. Pronto, foram mesmo estes. Depois também comprei os bifos, lá está. Para também ou grelhar um bocado com a picanha, ou então depois congelo. Não sei, logo vejo. Isto também é até dia 18. Portanto, não há estresse. E aproveitei e trouxe mais coxinhas de frango. Também estava promoção na aplicação. E pronto, isto tudo para se posso colocar uma ou duas também ali, quando o Daniel Minha for fazer nas brasas. E dá para a semana. Que não importa o que me dá aquecida. Até agradeço que assim, em menos este trabalho. E pronto. Eu também comprei este pedaço de bacon para como vamos fazer picanha, para fazer com o feijão preto e couve. Pronto, acho que assim fica mais gostosinho do que aquele fatiado, não é? Pronto, então foi isto. Comprei um pudinzinho. Não tenho comido assim muitos pudins. Mas pronto, para terem aí quando me apetecer alguma coisa mais glosa. E estava a 81 cêntimos. Uau! Mas só trouxe um. E eu curto na entrada, já sabem. E também aproveitei para trazer aqueles sabores. Porque às vezes estou assim um bocado enjoada de natural. Ou então, quando tenho super pressa e não tenho tempo para estar a pesar o natural e tudo, para fazer a marmita. Pronto, tenho aqueles sabores que por acaso é um bocado estranho. Porque é limão. Depois é morango e frutos vermelhos. E limão, é que... Mas agora não vou lá e assim até sabe bem. Trouxe dois hambúrgueres para o Daniel. Acho que está 2,49 ou um bocadinho mais caro. Pronto, de vez em quando até costumo comprar. Porque assim, pronto, nos dias desenrasco. E ele como... Nem sempre come assim qualquer coisa, percebem? E até porque eu tenho ali duas refeições de pescada congeladas para mim. E assim depois dou-lhe os hambúrgueres. Ou para levar mesmo para... Para levar para o trabalho. E não tiver tempo para fazer nada à noite. Pronto, talvez. Trouxe um niguini. Que já não temos. E adorámos isto com salmão ou camarões e outro tipo de peixe ou assim. Com ou sem natas. Fica bom. E depois também trouxe esta massa de pizza. Porque lá está. Isto é marketing. A aplicação tinha x%. E pá, eu não precisava disto não. Mas pronto, olha. Assim temos uma massinha de pizza. Para depois fazer para a semana, para o próximo sábado ou assim. E pronto. Trouxe-me umas batatinhas de churrasco. Achamos, por que não? Sei que a minha água vou fazer o feijão preto e tudo assim. Mas pronto. Mais. Trouxe cogumelos e estes marrom. Eu adoro cogumelos, raçame. E estes por acaso estavam a 1h39. E eram os únicos que lá estavam. Portanto, tive que trazer. E pãozinho para hoje à noite. Tenho que roubar o cozinho de pão. Que eu adoro comer cozinho. Não tínhamos aqui para casa estas batatas. E pronto. Escolhemos estas. Que assim dá para fazer no forno ao airfryer. E ficam estaladiças. E pronto. Exato. Airfryer e tudo. Ele às vezes apetece. Assim é só airfryer. Trouxe camarãozinho. Porque eu não hoje fiz uma lasanha de atum. E camarão. E gastei o camarão que tenho aqui em casa. Então pronto. Para repor. E bacalhauzinho. Que eu acho que eu não tinha comprado bacalhau. E o único peixe que tem ali na arca é pescada. Achou. E está a me apetecer muito bacalhau. Não imagina. Nem só bacalhau cozido. Mas pronto. Andava com vontade. Trouxe 3 postinhas. Pronto. Depois também trouxe isto. Para fazer o dia deste. Sou com massa ou com arroz. De marisco. Nem sei se isto é bom ou não. Vapá. Tinha outro maior. Mas eu acho que este chega. 3 pimentos. Eu adoro pimento firmeiro. Mas está super caro. Então trouxe 2 verdes e 1 velho. Para fazer também hoje na brasa. Com o peixinho. Que vos vou mostrar a seguir. Colvinha. Para fazer com bacon. E depois com feijão preto. E assim. Para a minha. Que trouxe 2 sacas. Não sei. Estava 1,6€. Mas trouxe 2. Pronto. E por acaso. Acho que a minha vizinha tem couve. E até tem máquina para fazer isto. Mas dá muito trabalho. Pronto. Sim. Já comprei isto. Colvinhas. Que pronto. Andavam a apetecer. E ainda acho que estão um bocadinho caras. Mas estavam super boas. 2kg de cenoura. Por outra vez. Eu comprei 1kg. E parece que foi no instante. Entre fazer sopas. E comidas. E assim. Portanto. Então comprei 2kg. Esta vez. Espero que seja igualmente boa. Comprei um pepino. Este. Acho que é bio. Mas estava a 1€. Pronto. Nem sei se fica mais enquanto. Ficava mais enquanto o outro ou não. Mas pronto. Já estava no carrinho. E já. Portanto. É isso. 5 bananitas. Comprei. Já comi uma. 3 maçãs Pink Lady. Epá. São só as melhores maçãs. Mas são super caras. Portanto. Mas hoje não existi. Tive que trazer estas maçãzinhas. Depois comprei maçã Fuji. Para levar. Porque não é? Estas são mais pequenas. E mais práticas. Para o trabalho. Para o trabalho. E assim. Mais uma gelatina. Zero. Tenho ainda ali. Um bocado de mirtilo. Mas está terminando. E pronto. Para repor as minhas gelatinas. Abóbora. Para fazer sopinha. Já sabem. E depois. Daniel. Tenho adorado estes sumos. Trouxe este laranja. Aquele tangerina. Aquele multifruti. E este é a pera. Que são 100% naturais. Este pera também tem antioxidantes. E assim. É pera e maçã. E antioxidantes. Ok. Pronto. E eu tenho gostado. Claramente que acho que fica relativamente mais caro. Mas mais saudáveis. E depois. Aproveitei que. Acho que. E não tenho ali 2 ou 3 geladinhos na arca. Mas pronto. Para ter geladinhos. Eu queria os coronetinhos. Mas acho que não havia mesmo. Então aproveitei também da aplicação. Permissão. E trouxe estes. Pronto. Para mesmo quando me apetecer. Ou quando vier que alguém. E mini. É muito melhor para controlar as quantidades. Não é verdade? E foram estas. As compras do Lidl. Agora vou arrumar isto num instante. E colocar as coisas na arca. E já passámos para a parte do Pingo Doce. Queria sempre dizer o valor disto. Nós chegámos a devolver os candeeiros do mês. A comprámos na última compra. Que era 12 euros cada um. E depois acabámos por descontar nesta compra. Porque. Apá. Não eram feios os candeeiros. Mas eram muito grandes. E a nossa musia cabeceira é pequenina. Então ocupava. Já era quase metade da musia cabeceira. Portanto. Pronto. Acabámos para devolver. E então gastamos no total. Com isto 145 euros e 22 euros. Claramente depois descontou quase os 24 euros. Dos candeeiros. E acabámos por pagar 121 e 24. Muito bem. Então Pingo Doce. Temos aqui um bobalzinho grande. Que paguei 28 euros e 37 por isto. Só isto tem-se a pecar. Mas pronto. Desde enquanto. E acho que comprei 3 douradas. 10 euros e 78 euros. Depois Daniel provou de uma amiga. E gostou muito destas bolachinhas. Comprar para eles. Depois eu vi esta de canela e caramelo. E tive que trazer para provar. Brócolis. Que eu convido no Lidl. Este tem 400 gramas cada um. Portanto trouxe 2. Embora não sei se tenha espaço no frigorífico. Ou no congelador. Trouxe isto que já ouvi imensa gente a falar. Que são um gomo sem tomate. Origela, crujeto, pimenta e cebola. Não sei se isto sequer é minimamente saudável. Depois também tem açúcar. Edição. Mas pronto. Para provar. De vez em quando. Fazer a consiga ou o de género uma refeição vegetariana. Simplesmente com arroz branco. E muito com um bocado de atum e assim. É isso. E uma... Borinjela. Queria fazer alguma coisa com uma borinjela. E... Estava em promoção. E aproveitei. Depois trouxemos também as sandálias e caravão. Que já ficou lá fora. Para hoje e para amanhã. E gastámos 61,18 euros. Com estas coisitas. Só. Não é? Só aquele peixe é metade. Vamos lá, malta. Oi. Hoje é dia 17. Então. E eu tenho. Com fiasco para os campinhos doces. Tenho cupão. Porque eu tenho 50 euros. Então ganho ideias. Para gastar. Portanto. Vamos gastá-los. O que põe é até amanhã. E eu amanhã não posso ir. Na hora de almoço. Pelo menos. E eu tento sempre ir à hora de almoço. Porque depois ao final do dia eu quero ir ao ginásio. Ou assim. Então. Pronto. Vamos lá. Gastar dinheiro. Mas pronto. Não é que precise-se muito. Mas o género. Acabou-se o martini. Em casa já não tem Coca-Cola. Eventualmente mais algumas coisas que eu bloquei na lista. Percebem? Então pronto. Vou aproveitar e comprar. Mas por acaso não estava planeado propriamente. Eu é que decidi isto depois de hoje de manhã. Então acho que nem trouxe o saquinho para ir às compras. Mas eu trago no carrinho e depois meto direito. E é isso. Vamos lá. Vamos lá. Mostrando um instante. Trouxe duas Pepsis. O Daniela prefere Pepsi e eu raramente bebo. E por qualquer forma está em promoção. Trouxe uma de 1,75 litro e uma de lima. Um garrafão para o trabalho. Porque terminou e não tenho mais água para hoje. Trouxe este Alpro de coco sem açúcar. Porque estava em promoção. Tenho um pacotinho para o Daniel. Três Corjetos a 1,12 o quilo. Boa. Pensei que já não tivesse em promoção. Aproveitei e trouxe duas latas que tinha 20% de aplicação. Um bocado de abóbora para fazer sopa. Bolachinhas para o Daniela. Gomas para o Daniela. Tipocas para as bebês apetisiones e não tínhamos. E para desenrascar. Martini está em promoção e os meus pais e o Daniela gostam de beber quando vão na casa. E depois trouxe estes frisques que lhes dava 25% de desconto. E minha cabeça dela anda um bocado enjoada a comida dela. Assim vou misturando. Sei que não é o ingrediente principal em cereais. Não é um bem saudável. Mas pronto. Pai misturando. E foi isto. E tive 10 euros de promoção. Como se tinha dito. Então paguei 24,84 euros. Por isto. Muito rápido enquanto estou a analisar o fator. Já aqui no trabalho. Tipo. Eu vi que estava a 1,12 o projeto. Portanto não entendo porque é que aqui está a 1,17. Portanto vejam. Confirmin sempre estar longe. Num supermercado. Tipo agora não voltava a propósito. Mas isso e a bebida da coco sem açúcar. Paguei de 2,44 euros. Está em promoção. Se calhar a que estava em promoção era a que estava normal. Mas o preço estava todo baixo sem açúcar. E eu acho que li sem açúcar. Ah. Sério. Estou mesmo chateada. Ridículo. Oi malta. Então hoje é dia 24 de maio. E vamos lá às últimas compras do mês. Vou ao Lidl. Só precisava umas coisas. Carne e assim. Pão de forma para o Daniel. Entre outras coisas. E já agora. Também aproveito promoções. E é isso. Não adetece muito. Mas pronto. Depois posso guardar no frigorífico ali a empresa. Portanto. É tranquilo. Até já. Já mostrado. Comprei 3 garrafões de água. Um pequeno. Um pack de garrafas normais. E outro pequenino. Pronto. E depois vamos que a casa mostre o resto. Agora só mostrei a água. Porque depois eu arrumo-a logo. E provavelmente não me esqueço de mostrar. Mas pronto. Fica mais bonitinho. Eu coloco os artigos também em cima da mesa. E assim. E combinei bastante coisa. E depois mostro. Como estava a dizer. Então comprei uns bifinhos. Uns peitinhos de frango. Que estava em promoção. Embalagem de 1 kg. Que assim. Faço também para este fim de semana. E assim. E depois até congelo. Alguns peitos. E vou utilizando. Porque. E comprei. Bifos de alcatra. Que estava para aí. Com 30% de promoção. O prazo é até meia. Mas faço também à noite. E mesmo que sobra. A gente leva no dia seguinte. E isto será bom. Tinha muito bom aspecto. Aqueles bifinhos. E lá sim. Paguei. 4 euros e tal. Por 400 gramas. Mas pronto. Uma vez comprei. E são muito bons mesmo. Peixe. Não comprei. Porque primeiro. Não dá muito jeito. Eu prefiro. Se calhar. Peixe mesmo. Em peixaria. Não sei. Digam. Como é que é o peixe do Lidl. Eu sei que salmão. Assim. Até é bom. Mas. Não sei. Não tenho experiência. Assim. Não gosto. Não costumo comprar peixe fresco. No Lidl. Portanto. Mas. De qualquer forma. Tenho bacalhau. E pescada congelados. Ainda. Então. Pronto. Vou utilizando esses. E é isso. Mal. Também. Por acaso. Tenho que comprar salmão. Canto com salmão. Mas pronto. Um dia deste eu compro. E quando chegar a casa. Mostro-vos então. As coisinhas. Portanto. Estou em casa. Então vou-vos mostrar. Comprei uvas. Uma meloa. Que ficou no carro. E cheira a meloa no carro. Uma manga. Até dá a promoção. Bananas. Umas mais maduras. Outras mais verdes. Comprei ainda 4 tomatinhos. Destes assim. Pequeninhos. Durinhos. Duas gelatinas. Para fazer. Também estava em promoção. E aproveitei. Pimentão doce. Porque não posso fazer aqui em casa. E já não tinha. Comprei estes ciclos. Em açúcar. Porque cheguei em cima. E depois na caixa. Lembrei-me. Portanto. Gostei no carro. E assim. Para mim. Para o Daniel. Destes minhas. Para o Daniel. Que agora. Começou a gostar. Atum em azeite. E óleo. Para o Daniel. Porque filmou. Porque eu só tinha atum em natural. Umas patatitas também. Para um pão para mandar de manhã. Tuque. Que ele me disse. Que não adora. Não gosta muito das originais. Mas pronto. Estava a 1 euro. Portanto aproveitei. E trouxe. Estes também estavam em promoção. As manhãzitas. As panquecas. Filipinos também. Estava a 1 euro e 9. Acho eu. Com a espada do Daniel. Que ele já me ia. Arrubar daqui. Cogumelzinhos. Papel higiênico. E depois. Trouxe. Os bifos de Alcatra. Uma vez comprei. Estavam super bons. E este termina para os ameaças. E fazemos amanha à noite. E peguei 4,12 por 400 gramas. E aproveitei com a aplicação. Que tinha. Deu cerca de 50 centímetros mais barato apenas. Mas peito franco. Porque já não tinha carne aqui em casa. Com quilo. Peitinhos. Vá para ver as receitas. Ótimo. E depois também através da aplicação. Comprei este pai. Não sei se eu gostava. Mas para mandar durante o pequeno almoço. Mas ainda assim. Ficou que é. 9 centímetros. Pouco mais barato. Portanto. Nem era por aí. Mas pronto. A pessoa aproveitou. E comprei a água que mostrei. E foram estas as compras. Muito rápido. Espero que tenham gostado deste vídeo. Do mês de maio. Nesta compra gastei 50 euros e 34 centímetros. Penso eu. Mas vou colocar aqui. E vou colocar aqui o resultado final deste mês. Porque não tenho bem noção. Ainda tenho que analisar. Oi malta. Desde já peço desculpa pela câmera. Mas tenho que tocar de película do telemóvel. Porque isto está um bocado partida e tal. Mas estou a editar o vídeo. E reparei que me faltam dois vídeos. Um do Lidl. Que foi dia 7 de maio. E depois outro do Continente. Que foi mais tarde. Não me recordo bem agora do dia. Mas pronto. Eu como às vezes não tenho espaço no telemóvel. Acabo por meter vídeos no e-transfer. E depois tenho que tornar a transferir antes de expedir. Não é? Só que pronto. Acabei por me esquecer. Como estive também a internar no hospital. Pronto. Não foi algo que nunca mais lembrei. Nem recebi notificação no e-mail. Acho eu. E pronto. Mas eu vou-vos descrever mais ou menos. O que é que comprei. E os preços. Porque eu comprei. Moito de soja. Olly Johnson. Umas toalhitas multiuso. Três iogurtes de morango e banana. De morango e banana. De banana e canela. Super bons. E depois também aproveitei. E estava 50% de desconto. Os dentes as sticks. Para os meus cães. E gastei cerca. Só 16 euros aí. Nessa parte dos dentes as sticks. Pronto. E gastei cerca de 45 euros. E qualquer coisa. Eu coloco aqui. E no dia 7. Também fui ao Lidl. Gastei cerca de 87 euros. E aí sim. Foi quando eu comprei os candeeiros. Eu vou deixar aqui a fotografia. Porque de facto não sei na que deixei o vídeo. Devo ter apagado. Sem querer. E foi aí que eu comprei o queijo limiano. A pensar que fosse magro e não era. Mas o Daniel acabou por comê-lo. E pronto. Aí comprei carne picada. Comprei bifinho de cachaça de porco. Batatas fritas. Bolachas. Sumos. Imensa coisa. E gastei cerca de 87 euros. Portanto. Ainda é um bocadinho. Sorry malta. E isto para vos dizer. Que gastei 457 euros. E qualquer coisa. Eu vou deixar aqui. Portanto. Gastámos imenso este mês. Sim. Mas pronto. Também comprei igual. Eu comprei a ração para os cães. Que normalmente isso não é contabilizado. Comprámos imensas bebidas. Picanha ou peixe. Que foi super caro. E pronto. Portanto. Sim. Ficou super caro. Mas é isso malta. Tem que ir. Agora vamos ser mais responsáveis. E é isso malta. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Seguir-me no canal. E até o próximo vídeo. Tchau tchau.